A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 27 a 31 Naquele tempo partindo Jesus dois cegos o seguiram gritando Tem piedade de nós filho de Davi Quando Jesus entrou em casa os cegos se aproximaram dele então perguntou-lhes Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam sim senhor Então Jesus tocou nos olhos deles dizendo faça-se conforme a vossa fé E os olhos deles se abriram Jesus os advertiu severamente tomar cuidado para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região Não sei qual é a sua enfermidade Qual é o mal que eventualmente aflige a sua própria vida Não sei também se é muito correto eu simplesmente dizer para você imediatamente agora Quando nós refletimos juntos Você acredita que Jesus pode fazer isso? Espero que você diga acredito No entanto nós não queremos transformar a nossa vida simplesmente em algo imediato Imediatamente eu posso ver, posso ouvir, posso falar, posso andar O senhor pode fazer milagres e faz muito mais do que nós pensamos Mas a tônica, o mais importante na narrativa deste milagre É aquilo que nosso senhor lhes diz Faça-se conforme a vossa fé E quando o evangelho fala de fé Não quer simplesmente dizer Acreditar que alguém possa me curar Nós sabemos que algumas pessoas foram curadas Aqueles dez leprosos Só um deles que era um estrangeiro voltou para agradecer Os outros não aproveitaram a graça Sabemos que muitas pessoas que foram curadas por Jesus Depois saíram atrás dele Quer dizer Tornaram-se seus discípulos O tamanho da fé não é em primeiro lugar acreditar no milagre A fé é em primeiro lugar acreditar em Jesus que é salvador Faça ou não o milagre em minha vida Ele é meu salvador Essa aqui é a realidade mais importante É aquela que eu devo deixar no seu coração hoje Para a vivência neste quase finalzinho da primeira semana do advento É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e da fé